E aí pessoal, hoje eu vou fazer um videozinho aqui bem simples, explicando como achar as ligações de um rádio. Digamos que você tem um rádio, você quer fazer alguma coisa com ele, montar um somzinho para escutar em algum lugar assim, mas não sabe como ligar ou no próprio carro. Então pessoal, o rádio ele vem, geralmente esse, aqui é um rádio automotivo, geralmente ele vem com uma descrição em cima da tampa aqui, o que é o que, qual que é positivo, negativo, saída de som, então, mas esse rádio aqui não tem. Nenhum dos lados dele, ele tem a descrição da alimentação em nada. Mas, ou ele vem descrito também aqui pessoal, no chicote dele. Esse aqui como já é um rádio bem velho, bem usado, ele já não tem mais muitas das identificações dele. Mas aqui é bem simples de se entender. Então aqui nós temos o amarelo, que seria a memória do rádio. Aqui nós temos o vermelho, que é o positivo. Então, o amarelo e o vermelho, a gente junta eles. Aqui é só uma demonstração mesmo pessoal. Se você for ligar no carro, é interessante fazer uma ligação boa e estranhar. Assim, mas como aqui é uma demonstração, aqui nós temos um preto, esse preto aqui, mais grosso, ele é o negativo do rádio. Aqui você liga no polo negativo da bateria. O vermelho e amarelo aqui, positivo, esse aqui negativo. Então aqui nós temos a parte da alimentação. Aqui nós temos um, o fio original seria um, que aqui eu emendei pessoal, na época, para poder fazer uma ligação. Mas aqui seria um azul com branco. E ele vem identificado aqui. Aqui seria antena elétrica. Sai uma alimentação 12 volts aqui. Aqui tem até uma faixinha. Descrevendo ele que, que é antena elétrica. Então sai 12 volts, se você tem uma antena elétrica, o módulo, você liga aqui. E faz o acionamento do teu módulo. Então aqui são, nós temos, os quatro fios aqui já. Aqui eu tenho, então, como esse rádio tem quatro saídas, então aqui nós temos padronizado por cores. Cada cor aqui, vai ser uma saída. Então aqui eu tenho um lilás e um lilás com a faixa preta. Então esse aqui é um dos canais. Aqui eu tenho um outro fio aqui, que é um verde, e um verde com faixinha preta. É outro canal, segundo canal. Aqui eu tenho um branco, um branco com uma faixinha preta. E um só branco. Esses dois são outro canal. Nós temos três canais aqui. E aqui, um cinza. Com uma faixinha preta também. E um cinza sem nada. Esse aqui é o quarto canal. Então nós temos os quatro canais do nosso rádio. Então agora, eu tenho aqui uma fontezinha chaveada para fazer uma demonstração, pessoal. Pode ser alimentado um rádio por uma fontezinha dessa. Claro que isso aqui não tem amperainho o suficiente. Porque ela é 5 amperes. Mas só para uma demonstração, dá para ligar. Vou pegar uma chave aqui. Então aqui na minha fonte, eu tenho identificado aqui. Aqui, LN é a entrada da tomada. Ou seja, a C. Os 220 aqui. Aqui ela tem um ponto de aterramento. E aqui ela tem positivo e negativo. Então aqui, positivo e negativo é onde eu vou ligar a alimentação do meu rádio. Então eu vou ligar aqui. O vermelho e o amarelo. Só vou cortar um pedaço aqui. Vou olhar aqui na minha fonte, pessoal. Vou fazer uma bateria. Então aqui eu tenho o positivo aqui. O negativo do rádio. Aquele fio preto. Abre o boine da fontezinha. Encaixa embaixo. Encaixa embaixo. E aperta o boinezinho. Não deixa focho. Para ter uma boa conexão. Aperta bem. Então aqui nós fizemos a alimentação da fonte, pessoal. Do rádio na fonte. Então o vermelho e o amarelo. Aqui que é a memória. O amarelo é a memória. O vermelho é a alimentação. E o preto aqui no negativo. Então aqui já está alimentado o nosso rádio. Então aqui. Agora eu tenho. Um álcool falante aqui de 6 polegadas. Que eu vou colocar só para demonstração. Não vou pôr em uma música. Porque eu não tenho CD. Com música sem direitos autorais. Se a rádio é só CD. E a rádio. Se eu botar na rádio. É bem provável que o YouTube também vá bloquear o vídeo, pessoal. Por causa dos direitos autorais. Mas eu vou fazer uma demonstração. Então aqui eu tenho. Pego um dos canais. Aqui está emendado. Porque eu. Como eu disse. Eu tinha que ligar em novagem. Está muito cuticível. Então. O lilás. Sem. Sem faixinha. E aqui o outro. O lilás com a faixinha. Aqui está emendado no amarelo. Mas são os dois lilás. Então. Conecto aqui. Não sei usar o meu alto-falante. Então aqui está o alto-falante. Conectei. Um dos canais. Vou ligar a fonte na tomada. E está ligado ao rádio, pessoal. Ele tinha até um CD dentro. Mas como podem ver. Alimentão e o radinho. Aqui entrou em rádio. Aqui entrou em rádio. Esse radinho está. É bem antiguinho. Aqui desligou. Entrou em rádio. Então está funcionando o radinho, pessoal. É bem simples de ligar aqui. Como podem ver. É bem simples de ligar o radinho. Como podem ver aqui. E o funcionamento dele aqui. Está beleza. Aqui o volume. Foi disso. Eu não vou pôr em. Vou tocar a música. Por causa do YouTube. Ligou? Desligou? Ligou? Então. Então. Esse é o vídeo, pessoal. Quem gostou. Dá uma curtida. Se inscreve no canal. Clica no sininho. Para quando tiver vídeo novo. Para. Ser. Avisado. E é isso aí. Valeu, galera.